Oi gente, chegamos! Uma excelente tarde pra você, SBT e você está no ar, semana começando, tudo em paz, graças a Deus, tô melhor da gripe, ainda tô com essa voz meio fã assim, mas graças a Deus, descansei bastante, espero que você também com a sua família. E olha, o programa de hoje tá bem interessante, eu quero saber, você já pensou em ter o próprio negócio? É, virar patrão mesmo? É, é, isso aí. Você já ouviu falar em startup? Sabe o que é isso? Hoje a gente vai te explicar tudo isso e olha, se você tá em dúvida, não sabe por onde começar e fala assim, mira, tenho mil ideias na minha cabeça, tenho mil vontades, tenho, às vezes penso, puxa, sei fazer um pão de mel delicioso, será que isso pode virar uma empresa? É, às vezes pode sim, viu? A maior parte das pessoas que ousam iniciar um novo negócio são homens. Por isso, hoje, você vai conhecer comigo a história de mulheres que romperam com essa estatística e tiveram sucesso. Mas olha, antes da gente bater um papo sobre isso, eu quero te mostrar que sexta-feira foi realizado o Miss Rio Preto com apoio do SBT Interior e é lógico, né? Um evento como esse, a gente foi até lá conferir tudinho, veja só. Padre, conte pra nós, é na verdade uma satisfação reviver um momento como esse? Olha, eu não imaginava mais realizar um concurso de Miss, mas devido à insistência, tanto do prefeito Edinho, como de vários segmentos da sociedade, eu, na verdade, decidi desde que a renda fosse totalmente revertida ao Lar São Vicente de Paula. Graças a Deus, a equipe que esteve à frente da coordenação comigo, elaborou, eu penso assim, cada detalhe com o maior cuidado e, assim, um profissionalismo muito grande. Além de a gente ir em busca de ajuda do benefício financeiro, que é o retorno financeiro, também ajuda muito para que a sociedade enxergue a realidade do Lar, né? Das instituições que precisam muito, dos nossos velhinhos queridos, que precisam de ter a qualidade de vida deles, né? Um evento como esse, 17 anos depois, engrandece a cidade de Rio Preto? Claro que engrandece, é uma forma de mostrar a beleza que o pretense, tanto masculina como feminina. Isso é mesmo o Padre Silvio, porque o Padre Silvio, ele sempre promoveu esse tipo de evento e, como ele morava em Votuporanga, os eventos aconteciam lá. E o Padre Silvio, realmente, foi muito feliz e, lógico, está aí fazendo um evento com renda total para o asilo de São Vicente de Paula, né? Quando eu comecei, há 50 anos atrás, a minha atividade de colunista social, um dos grandes eventos do ano, do calendário do ano, era exatamente o Misco e o Preto. Era feito em benefício da Pai, pela dona Alda Nasser Biocchi, era um acontecimento esperado durante meses e, na verdade, era difícil, porque a cidade era pequena. Hoje nós temos muitas faculdades e eu até estava comentando agora há pouco que eu estou muito entusiasmado pelo que eu vi. São 18 candidatas, muito bonitas e eu acredito que a gente tenha uma dificuldade hoje para escolher qual vai ser a vencedora. É, viu só? E olha só a foto da grande vencedora, a nossa Miss Rio Preto. Está aí, a Letícia de Paula, ela tem 18 anos. Parabéns, belíssima, não é verdade? Logo, logo ela vem aqui no programa para conversar com a gente. Parabéns, Letícia! Linda, linda, linda. Aí é a nossa Miss Rio Preto. Parabéns. E, ó, agora chegou a hora da gente falar de saúde CAP com muitos prêmios para nós de São José do Rio Preto. A gente tem que aproveitar de montão. O primeiro prêmio nesta semana, R$ 6.000. O segundo prêmio, o novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, mais um HB20. E no quarto prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. Tem mais os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de R$ 1.000. O sorteio acontece ao vivo, domingo, dia 28, aqui na nossa casa, no SBT Interior, às 10 horas da manhã. E para você concorrer, só precisa comprar esse certificado de contribuição no valor de R$ 10,00. E aí, ó, torcer bastante. Lembrando que o Saúde CAP tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. E olha, agora a gente vai falar de empreendedorismo, gente. Essa palavra grandona, né? Que muitas vezes a gente quer ter na nossa vida e a gente não consegue. As minhas convidadas já estão aqui. A Mari Gabriela Vieira Santos, ela é Relações Públicas. Natúcia Conto Tadei, empreendedora. Milena Lidor, diretora da Franquiar. E a Carolina Guerra Meireles, que é empresária. Quanta mulher bonita pra bater papo comigo hoje, né? Tudo bom com vocês, meninas? Tudo bem. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Então, quer dizer que aqui ninguém tem medo de empreender, não, né? É isso? Dá um friozinho na barriga, mas na hora H, todo mundo vai pra frente. Depois vira vício, né? A gente seguir fazendo coisas novas, é bem bacana. Que gostoso, né? Isso que é bom. Porque, olha, eu acho que a pior coisa que tem é quando a gente quer fazer algo, mas o medo impede. E também um medo que eu acho que é até bom, depois vocês me corrijam, que é um medo que protege um pouquinho, né? Porque nem todo mundo tem a grana suficiente pra empreender, nem todo mundo tem a maturidade, nem todo mundo sabe direitinho o que que quer, né? Como eu disse no começo. Às vezes a dona Maria tá lá em casa, ela faz um pão de mel maravilhoso, ela vende esse pão de mel muito bem, ela já tem os clientes dela, mas ela não sabe. Será que tá na hora de eu abrir um negócio? Será que tá na hora de eu fazer esse pão de mel tornar um ponto físico e eu sair desse negócio de bater de porta em porta? E aí, o que que é empreendedorismo pra vocês? É a dona Maria achar o momento certo de tornar esse pão de mel um produto um pouco maior? O que que vocês acham? É, empreender não é só fazer alguma coisa e vender pra outras pessoas. Isso também é empreender. Eu acho que é tentar fazer algo diferente. Pode ser dentro da própria empresa, como empregado, pode ser ter uma empresa e ser o próprio chefe, inovar e mudar totalmente de carreira. Empreender não é só ser dono de empresa, né? Eu brinco muito que tem o empreendedor e o empresário. Nem sempre o empresário é o empreendedor. O empreendedor nem sempre é dono de uma empresa. Ele pode empreender dentro de casa, dentro do trabalho. Ô Mari, me fala uma coisa. Você foi a segunda colocada em 2016 no Startup Weekend aqui de Rio Preto. Isso. Muita gente tá em casa, não sabe o que é um startup. Você pode explicar pra gente? É, resumidamente, assim, eu quando fui no evento no passado, realmente eu não sabia o que era o startup. Pra isso que serve exatamente o evento Startup Weekend, que vai acontecer agora também. Startup é um modelo de negócio que cresce de uma forma rápida, escalável e é um modelo de negócio de extremo risco. Porque é trabalhado num momento e numa ideia que talvez seja muito inovadora, como, por exemplo, Uber, Airbnb, Nubank, que estão forçando as empresas a transformar a maneira de trabalhar. Então, a startup, ela tem, diferente de um empreendedorismo mais comum, ela tem um risco maior, porque é algo mais novo, é uma maneira de monetizar um trabalho diferente. Algumas startups, inclusive, são startups sociais, então não necessariamente elas tenham uma renda direta. Então, o startup é um pouco mais risco, exige até mais coragem. E a criatividade, ela tem que estar em todos os ambientes. Olha só, né? E nós estamos falando hoje das empreendedoras, né? No feminino, justamente por isso. Porque ainda somos minoria, né? Mas quando a gente vai, a gente leva até o final. Eu acho que eu percebo isso. A gente talvez tenha um pouco mais de feeling, né? E a gente consegue unir tudo na nossa vida, como foi o caso da Natúcia, que ela conseguiu unir aí, estar com o filho dela, né? Filhinho, né? São dois meninos. São dois meninos, seus dois meninos. Uniu o seu lado mãe, de conseguir trabalhar com o que gosta, abrindo a sua escola. Conta pra gente, Natúcia, como é que foi o seu empreendedorismo. Então, meu empreendedorismo começa com a paixão pela educação. Eu era funcionária pública, então o meu desafio ainda foi maior, porque eu tive que exonerar um cargo público pra empreender. Mas o sonho era muito grande de realizar na educação. E aí, com dois filhos muito pequenos, o meu primeiro filho foi pra escola com cinco meses, e era muito desafiador pra mim deixá-lo na escola, né? E ter que trabalhar. Não pelo trabalho, propriamente dito, mas por ter que deixá-lo numa escola que eu não achava que era o ideal. E depois, quando eu engravidei de novo, do segundo filho, eu tinha mais uma vez esse desafio. Agora, deixá-lo novamente tão pequenininho na escola pra trabalhar como funcionária pública. Então, unindo tudo isso, a paixão pela educação e o empreendedorismo materno mesmo, que envolve a gente, e dá essa coragem, porque fazer pelos filhos, a gente realmente tem essa motivação que é imensa. E então, realizei, idealizei o projeto da Luz da Vida, que demandou muito planejamento também, não só a paixão pela educação, mas aí saindo do plano das ideias e realmente planificando, escrevendo, precisei fazer plano de negócio mesmo, pra poder empreender de uma forma mais segura também, não arriscar tanto, né? Muito bem. Tem aí as fotinhos, olha lá. E a Luz da Vida não é uma escolinha tão convencional, né, Natúcia? É isso que eu achei bacana na tua forma de empreender, porque você não teve medo de colocar na sua escola os seus ideais. Você fugiu um pouco do tradicional, né, de uma escola. Talvez quando eu fui lá, que eu conheci pessoalmente, você às vezes tem até um número de crianças limitado, né? Você tem um cuidado especial. Talvez seja, vamos dizer assim, é até ruim falar, né, quando se trata de criança, mas menos lucrativo o seu negócio, mas você coloca ali acima de tudo a tua maneira de ver o seu negócio. Não perder o objetivo. Justamente isso, né? Em primeiro lugar, ali estão as crianças, sempre. É realmente por elas que o projeto existe, primeiramente porque foi pelos meus filhos, mas tudo que eu quero para os meus filhos, a gente acaba estendendo para todas as outras crianças, né? E, de fato, é um projeto muito inovador aqui, do ponto de vista da prática, né? Porque, embora na teoria já exista, mas colocar em prática é desafiador, porque exige muito estudo, muita reflexão, e um atendimento, tendo a criança como prioridade, nem sempre pode visar primeiramente o lucro, né? É, e cuidando do filho dos outros, né? É uma responsabilidade gigantesca, né? E esses dias atrás nós fizemos um programa aqui a respeito da preguiça da segunda-feira, né? Como hoje, por exemplo, né? Que todo mundo fica lá, difícil para pegar no tranco, para começar, para levantar, e a gente acabou descobrindo no final do programa que muito disso é o trabalho, né? 90% disso é você estar infeliz no seu trabalho, é você não ter a motivação de você sair de casa para ir trabalhar. E o que fazer? Pedir as contas? Mas, muitas vezes, a pessoa depende daquele trabalho para sobreviver, né? E aí vem o seu caso, né, Carol? Não que vocês estivessem felizes no seu trabalho, mas não é isso. Onde eu quero chegar é que muitas pessoas estão infelizes, mas não têm a coragem de dar um passo um pouco maior e mudar de carreira, né? E realmente fazer aquilo que está no coração. E você conseguiu, eu quero saber como é que foi. Então, eu fiz faculdade, já saí da faculdade trabalhando em agência de publicidade. Fez faculdade do quê? Eu fiz publicidade. Então, eu trabalhava com planejamento estratégico de mídia. Fiquei quatro ou cinco anos trabalhando. E aí, quando eu olhava para frente, eu pensava, não é isso que eu quero fazer daqui a dez, quinze, vinte anos. E foi um pouco difícil romper, porque quando você vai fazendo tudo direto, é meio no automático. Você sai da faculdade, começa a trabalhar, isso é promovido e é uma coisa que vai te envolvendo. E eu consegui romper indo fazer uma pós fora do país. Aí eu fiz uma pós em marketing. Quando eu voltei para o Brasil, eu pensava, vou fazer o quê? Eu comecei a trabalhar com música, e aí eu comecei a ver que eu queria me alimentar de uma outra maneira, comecei a enxergar a alimentação de uma outra maneira. E aqui no Brasil, era muito difícil de achar essas opções. E sempre que achava, era muito caro. Então, a gente começou, eu, minha irmã, começamos a envolver a família, marido, irmão, e para pegar opinião, começamos a fazer pesquisa. e a gente falou, vamos montar alguma coisa do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente se sente bem. E sem ser abusivo. A gente começou a fazer várias pesquisas, planejamento, aí um dia a gente falou, e agora? Vamos ou não vamos fazer? Vamos fazer um teste. Foi quando eu conheci a Mari, que eu, acho que ela nem sabe, que ela foi, que ela participou do teste, porque a gente fez um teste de produto na Páscoa do ano passado, há um ano atrás. E aí deu super certo. A gente não tinha empresa ainda, assim, formalizada, a gente não tinha local. E a gente começou a fazer um trabalho no Facebook, e pela internet a gente vendeu muito mais do que a gente queria, esse produto que a gente acreditava. Então, logo depois da Páscoa, a gente falou, é isso. A gente pode correr atrás, largar as coisas. Foi a internet que te deu, então? Foi um termômetro para saber que ia dar certo? Na verdade, assim, a gente fez um teste de produto já vendendo. A gente não colocou que era o primeiro produto, que a gente estava surgindo, nada disso. Olha lá as suas fotos. A gente colocou, a gente colocou que, ah, a gente ia fazer o ovo de Páscoa, e ninguém sabia que era o primeiro, se existia ou se já não existia. E muita gente embarcou e comprou. Então, a partir daí, foi assim, tudo muito rápido. Um ano atrás, a gente fez esse teste, hoje a gente serve refeição. Cresceu. A gente cresceu bastante, já tem um lugar físico há um tempo. Puxa vida. Legal, parabéns. É difícil, mas a gente dá conta. Precisa de dedicação. É, o medo tem que servir de combustível, né? Para a gente. Isso aí, legal. E Milena, o que você acha? O medo tem que servir de combustível. Ela falou tudo aí, né? Você, como diretora da Franquear, né? É difícil a gente ver mulheres diretoras. Tem, existe bastante, mas como a gente disse, aqui é uma união de coisas, né? A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é diretora, a gente quer crescer no trabalho e a gente vê que é cada vez mais difícil a gente ver mulheres em cargos altos, conseguirem um plano de carreira dentro das empresas e a gente vê cada vez mais situações como essas. As mulheres conseguindo o seu espaço, abrindo os seus negócios, né? O que você acha da mulher empreendedora? Você acha que está aumentando? Você acha que as mulheres estão conseguindo enxergar o seu espaço e estão fazendo do medo o seu combustível mesmo? Sim. Sim, Miriam, eu acho que cada vez mais a mulher está buscando, né, esse envolvimento com o empreendedorismo, não só com o empreendedorismo, mas também buscando dentro dessas empresas, como a Mari comentou, essas posições que trazem dentro da empresa corporativa essas características do empreendedorismo, né? Eu fui, na verdade, um pouco na contramão de tudo isso até chegar ao empreendedorismo. Eu deixei uma carreira de 16 anos como executiva numa grande rede e quando eu decidi montar a franquear e os desafios, eles foram, assim, muito grandes na época porque é um ambiente, a consultoria e em franchising ou em outros segmentos também da consultoria, é um segmento predominantemente masculino. Então, quando a gente entra em negociações, entra em negócios, né, na apresentação dos negócios, geralmente o homem, ele tem mais destaque, e ainda, mesmo nesse momento em que nós estamos, nessa época em que nós vivemos, existe ainda um certo preconceito em relação a mulher estar à frente de uma negociação, a mulher está formatando um negócio para transformar esse negócio numa rede de franquias e aí a gente foi vencendo tudo isso, né? E o engraçado é que esse medo, como a Carol colocou, bem colocou, ele é realmente um combustível e ele faz, pelo menos no meu caso, ele fez com que eu quisesse transformar esse universo em que nós estamos vivendo, dando exemplo para outras mulheres, que esse medo, ele existe, mas que é possível a gente vencer isso, né? Então, quando, hoje eu recebo muitas pessoas conversando comigo sobre essas dificuldades que elas enfrentam, né, no empreendedorismo, dentro do empreendedorismo, no segmento de franchising, nós também, a Mari estava falando sobre as startups, mas quando a gente pega um investidor que está pensando em abrir o seu negócio e nunca teve experiência com empreendedorismo, a gente tem todo um cuidado para apresentar para eles quais são as vantagens em você ser um empreendedor, né, essa liberdade que existe, o fato de você, de repente, conseguir um crescimento exponencial um pouco maior do que se você estivesse dentro de uma empresa, mas aliado a isso tem todos os desafios, né, então a gente procura conscientizá-los desse caminho, né, a percorrer, porque às vezes a gente está trabalhando com o investimento de uma vida inteira, né, às vezes as pessoas elas guardam essa reserva financeira de uma vida inteira e aí vai empreender. Você comentou no início do programa falando sobre a importância de nós buscarmos algo que tem a ver com a gente, né, que tem a ver com essa essência. No meu caso, eu fui fazer o que eu amava fazer, né, então todo medo, todo desafio, ele acabava se tornando pequeno, perto... Você domina, né? Exato. Você domina aquilo que você vai empreender, né? Isso, exatamente. Perfeito. E a startup, hoje, na minha visão, ela colabora com toda essa característica que nós analisamos dentro de uma startup, que é testar o negócio, como a Carol colocou, né, testou na internet, esse teste para saber se é realmente aquele conceito, se é realmente aquela segmentação de mercado que eu vou atuar. isso tudo é fundamental, mesmo no segmento de franchising, né? Às vezes, eu tenho alguns investidores que chegam querendo entender qual é o negócio que traz mais rentabilidade, mas não necessariamente esse negócio vai ser um negócio que ele vai ter um desempenho melhor, né? Então... E eu acho também que tem a ver com o perfil e é isso que a gente pode conversar no próximo bloco, porque às vezes você tem essa vontade, mas você não tem o perfil para ser um empreendedor, né? Eu acho que tudo isso tem que ser tomado bastante cuidado para você não quebrar a cara e não perder dinheiro, né? Exato. Então, a gente já conversa já já. Rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta aí, olha. Uma grande conquista, né? Na nossa vida pessoal é que todo mundo sonha muito é a nossa casa própria, não é verdade? Daí a gente pensa, mas tem que ser num bairro bom, Mira. Então, olha, se esse é o seu caso, eu tenho ótimas dicas para você da MRV. Ela está com excelentes oportunidades em Rio Preto. São ótimos APs de dois dormitórios e lazer completo para toda a sua família. Além dos imóveis que estão com obras aceleradas, tem também várias opções de imóveis prontos para você que tem pressa de se mudar. E o melhor de tudo isso, sabe o que é? São as condições incríveis. Os descontos podem chegar até 5 mil reais. Tem também os subsídios do Minha Casa Minha Vida. O ITBI e o registro são totalmente grátis, presente da MRV para você. Não dá para perder de jeito nenhum, então vamos fazer o seguinte, você vai ligar agora no 4004-9000, anota aí, 4004-9000 e vai falar assim, eu vi lá no SBT e você as condições imperdíveis da MRV e quero saber tudo. Ou acesse mrv.com.br e lá você vai ficar por dentro de todos os empreendimentos, ok? E você pode sim realizar esse sonho. Tanta gente já realizou, agora é a sua vez, né? E ó, não tem idade não, viu? Para a gente conseguir empreender as coisas que a gente ama. Nós vamos conhecer agora a história da Lorraine, aqui de São José do Rio Preto. Veja. Meu nome é Lorraine, tenho 27 anos, sou proprietária do Água Preta Café e ele surgiu da necessidade de eu inovar que eu não conseguia fazer nas outras empresas. O Água Preta, ele surgiu porque eu já trabalhava com serviços, com atendimento ao cliente e eu gostava bastante dessa parte de bebidas. Agora eu estou trabalhando com comidas também, mas foi um interesse posterior. Eu busquei ajuda no processo inicial de uma consultoria especializada em negócios, mas para ser bem sincera, o know-how que eu, né, nesse um ano eu tive, é muito melhor do que qualquer outra consultoria. eu acho que uma grande dificuldade que mulher e jovem enfrenta é a falta de credibilidade perante imobiliária, perante fornecedor. A gente não consegue se impor e conseguir uma negociação. Felizmente, está mudando isso agora, mas, por exemplo, no ramo do café especial aqui em Rio Preto, eu sou a única mulher dentre todos os homens baristas, então é diferente e é complicado porque eu estou iniciando. O Água Preta vai fazer aniversário mês que vem, em junho, um ano, e nesse um ano a gente buscou estar perto do cliente, então, o que ele quer comer, beber, mas, principalmente, focar em cafés especiais e empatia, né? Eu faço o que eu gosto de fazer, as receitas que eu gosto, sempre esperando que o cliente também goste. Para as mulheres que pensam em empreender, eu acho que a primeira coisa que elas têm que ter em mente é que elas vão abandonar, de certa forma, a família, mas que elas não podem ficar com peso na consciência por causa disso, porque os homens também fazem isso e todo mundo acha normal, então, eu acho que você tem que procurar o que você gosta de fazer e não fique com peso na consciência de se dedicar 100%. Parabéns, é isso aí, Lorraine. Olha só, né? Que delícia de café, né? É só a gente ter criatividade. E falando em criatividade, olha o que a Nayara de Guararapes mandou pra gente, ela tem 18 anos. Parabéns, Nayara. Deixou a mulherada aqui louca. Que delícia. Ela faz isso daqui, lá em São Paulo a gente chama de gelinho, de chupi-chupi. E aqui, como é que é? Juju. Juju. Juju recheado de Nutella. Vamos mostrar mais uma aqui. Olha, 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 parabéns. Ela vende em Guararapes por dois reais. Pode comprar. Ela mandou a foto dos ingredientes. Se você é de Guararapes, pode procurar Nayara. Que delícia, hein? Parabéns. Isso é empreender. Com certeza. É? Com certeza. É acreditar no produto? Bora lá? Vou vender? Isso. E aí vai testando e o negócio ele vai se tornando um corpo, né? Vai começando a ter ideias novas, aí vem com inovação, com criatividade. Até ter um corpo financeiro pra daqui a pouco montar um lugar físico, né? Pra começar a agregar outros produtos, né? E aí, isso é o limite. E vocês acham que é importante? Acham não, né? Com certeza. Pedir auxílio. Sim. Estudar. É. Planejar. Perguntar pra pessoas que já estão trabalhando, né? Por exemplo, qual foi o teu maior desafio na hora de montar a escolinha na Tússia? O que que mais, assim, você sentiu que... Você falou, puxa, não esperava que fosse encontrar esse desafio pela frente. Você sabe que o maior desafio foi encontrar o espaço físico. É mesmo? Que conversasse com a proposta pedagógica. Imagino, porque pra você você precisa de espaço. Porque, é, justamente aqui em Rio Preto, né? A gente tem casas muito grandes, espaços lindos, mas tudo cimentado. E eu precisava de grama, de verde, né? E esse foi um passo muito importante que eu não imaginava que ia ser um desafio. Então, chegou num ponto de, inclusive, pensar, bom, o negócio vai ter que dar uma parada, porque enquanto eu não achar um espaço físico, e eu sendo muito fiel ao projeto pedagógico, eu não estava disposta a adaptar o projeto. Não tem jeito, lógico. Ah, vamos mudar aqui e ali. A gente, não, não tinha jeito. E aí, foi quando realmente eu dei um tempo, as coisas foram se assentando e que, de repente, apareceu um espaço físico que, aí sim, conversa plenamente com a proposta. Olha só, né? E essa foi uma questão levantada, assim, quando fui planificar mesmo, né? Colocar no papel, depois de ter feito consultorias no Sebrae. e aí, como que vai ser esse espaço, né? Pensando sobre isso, a gente... Olha, que coisa, né? Tudo encaminhado e aí você bate na trave por causa do espaço, né? Que coisa. E quem quer buscar ajuda, eu estou sabendo que vai ter um evento maravilhoso, né? Principalmente voltado para as mulheres, gente. Olha que legal. E por que ele é voltado totalmente para as mulheres, Mari? Me fala um pouco do evento. É, o evento é o Startup Weekend Women. Vai ser agora, no fim de semana, dia 26, 27, 28 de maio, no Senac, aqui em Rio Preto. É um evento que tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino. Ele não é só para mulheres. Tem uma cota de 75% de participantes, organizadores, mentores e jurados. Eu sou uma das organizadoras. A Milena é uma das mentoras, já confirmadas. É um evento para contribuir para que a cidade ganhe mais com o empreendedorismo feminino. É um dado até interessante que essa é a primeira vez que esse evento temático é realizado fora das capitais no Brasil. Então, o Rio Preto já está sendo inovador nisso, em ter um evento temático e ser a primeira vez fora das capitais. E também, e estamos inovando no número. A gente já tem um número bastante interessante que já tiveram dois eventos aqui em Rio Preto, que era o Startup Weekend misto, né? Em que os homens acabam aparecendo mais. Somados com os dois anos, a gente já, mais do que duplicou o número de mulheres. Hoje nós temos 59 meninas já inscritas. O ano passado, a edição que eu fiquei em segundo lugar, tinham 15 meninas só. Puxa vida! Então, a gente já quebrou recordes para Rio Preto. E é uma oportunidade para, como a Carol fez, testar uma ideia no fim de semana sem investir tanto só o valor do ingresso. Com o apoio de mentores, pedir ajuda, a gente vai ter mentoras e mentores incríveis que vêm daqui de Rio Preto, de São Paulo, do país todo. Quem quiser mais informações, o site, qual é? É na nossa página do Facebook, chama Human Rio Preto, o site, a página do Facebook é SW Rio Preto. A gente se encontra lá no sábado, então. Perfeito! Ótimo, ótimo, ótimo. Porque a gente tem que pedir ajuda. Primeiro lugar. Não entende do negócio, está com dúvida? Não faça, não arrisque. Pergunte primeiro, né? Com licença um pouquinho, meninas. Olha, já falei, né, do Miss Rio Preto, que teve aí esse fim de semana, muito bacana, mas vai ter mais, viu, gente? Vai acontecer aqui em São José do Rio Preto? A final do Miss Brasil Plus Size oficial. É, dia 3 de junho, no Teatro Paulo Moura, às 20 horas. E vai contar com diversas atrações, vai ser muito legal. Ó, Zula Ye, cantora da nossa região, que está fazendo muito sucesso. Nadir Carvalho, acompanhada do músico José Maurílio, cantora super reconhecida do grupo Tangoleiro. Também vai ter dança do ventre com Maria Tereza, dança flamenca com o gabinete de dança Bai Carol Jean Júlio, participação especial do nosso querido padre Silvio Roberto. O evento também contará com a presença dos seguintes palestrantes, a Juliana Pereira, estilista de moda Plus Size, Bruno Carrilho, consultor de moda e imagem, Clóvis de Souza, psicólogo, Aline Gatti, Life Executive Coach, e o concurso tem a decoração de Astéria Quintana e produção de Silvio Fernandes. Lembrando que Renata Issás é a pioneira na realização do concurso Miss Brasil Plus Size Oficial. E nós temos o grande prazer em receber esse evento aqui na nossa cidade. Então, não dá para perder, né, gente? Anota aí na sua agenda, dia 3, às 20 horas, no Teatro Paulo Moura. Sensacional! Tem o site também, que é o mbps.com.br, ou WhatsApp 1799258-5665. Aproveita, está todo mundo convidado, né? A gente não vai perder. Um rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí. Meio dia e 55, e agora vamos aos prêmios do SPCAP especiais para você que mora em Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. Olha, no primeiro prêmio tem mil reais para você. No segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. No terceiro prêmio, o novo HB20 Comfort. E no quarto prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. Além disso, tem os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Você compra o seu certificado de contribuição no valor de 10 reais e ainda contribui com a Fundação Hospital Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio você acompanha ao vivo pelo SBT Interior, dia 28, às 9 horas. É o SPCAP com muitos prêmios para você. Olha só, essa cartelinha já está aqui comigo, mas o primeiro sorteio eu falei mil reais, não é não, viu? O primeiro sorteio é 10 mil reais para você, corrigindo aqui, tá? Primeiro prêmio, 10 mil reais para você. Então aproveite, você vai fazer o bem, ajudar bastante gente e ainda concorrer a tudo isso que eu te falei. Então aproveite. E ó, gente, agora é o seguinte, para a gente resumir, tem vontade de empreender. Tem aí dentro de você uma coisinha dizendo, puxa Mira, eu acho que agora é a hora. eu acho que agora eu preciso colocar para fora aí o meu dom, abrir o meu próprio negócio, começar a ganhar um dinheirinho extra. Meninas, para a gente resumir rapidamente, o que essa pessoa precisa fazer em primeiro lugar? É um planejamento? Quem vai falar? Com certeza, é um planejamento, tem que fazer um plano de negócios, testar o produto, escutar o feedback do público e eu não sei se vocês querem complementar. A internet, você acha que é uma boa para fazer isso? A internet é uma ótima oportunidade, eu acho que a que está mais latente agora é o Startup Weekend Woman, que vai acontecer dia 26, 27, 28 de maio no Senac. é a oportunidade de testar, de aprender com mentores incríveis sobre o negócio, como monetizar, a proposta de valor e testar com um pouco investimento se faz sentido, se o seu perfil se encaixa e se você pode começar a fazer daqui para frente alguma coisa, mesmo que seja dentro da própria empresa, não precisa sair pedindo demissão agora. É isso aí, né? É isso aí. E ouvir o seu coração também, né, gente? Feche os olhos, olha para dentro de você também, porque às vezes tem certas fases na vida que você precisa descobrir o que realmente você quer, né? Para e pensa. Puxa vida, é para mudar? É para tomar uma decisão? Então vamos tomar a decisão certa, né? De uma vez por todas. Para que errar duas vezes, três vezes, né? Então para e pensa. O que eu quero fazer definitivamente para ser feliz e para ganhar dinheiro? Não precisa ganhar tanto dinheiro no começo. vai devagarzinho, depois vai subindo, não é verdade? Meninas, adorei a conversa, viu? Obrigada, 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 obrigada. Sucesso para nós e que o número de mulheres empreendedoras só cresça. Com certeza. Não é verdade? Amém. Gente, fica com Deus, a semana só está começando, eu estou com essa voz horrível, gripada, mas eu vou melhorando aos pouquinhos, tá bom? Amanhã eu te espero a partir do meio dia. Beijo da Mira, tchau!